Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Cantinho da G. Hoje eu vou fazer uma pizza de liquidificador simples, fácil, rápida e deliciosa. Vamos para a receita? Você vai precisar de um ovo, três colheres de sopa de óleo, 150 ml de leite, uma xícara de 150 ml de farinha de trigo e uma pitada de sal. E agora é só bater. Bati por dois minutos e já está pronta a massa. E agora, depois de bater, adicione uma colher de sopa de fermento em pó. E agora não precisa bater mais, é só você mexer. E agora em uma forma untada com margarina, vou adicionar a massa. E agora o forno já está aquecido a 180 graus e vou deixar por 20 minutos assando. Vejam só como que a massa ficou bem bonita e bem corada. Agora eu vou adicionar o extrato de tomate. Essa é a pizza mais fácil do mundo, gente. É muito simples, fácil demais mesmo. Qualquer um pode estar fazendo aí na sua casa. E agora é só adicionar a mussarela ralada. Aqui eu usei 200 gramas de mussarela ralada. E agora eu vou adicionar um pouco de queijo parmesão, para dar aquele sabor mais gostoso, assim, bem de queijo mesmo. É opcional, tá? Aqui eu tenho a calabresa, eu já, eu dei uma pequena tostada nela. E agora é só colocar sobre a pizza. E o orégano, que não pode faltar. E agora eu vou levar ao forno por 20 minutos a 180 graus. E agora é só saborear. E aqui a folha de manjericão picado. Hum, isso é bom demais, hein? Hum. Hum, 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 hum. Pessoal, corre e faz, gente. É muito gostoso, saboroso. Que massa, macia. É bom demais. É muito gostoso mesmo, gente. Só você fazendo aí, para você saber e experimentar como ficou essa pizza de calabresa. E se você também compartilhar com seus amigos, vou ficar muito contente mesmo. Muito feliz. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Receitas novas aqui, ó. É todos os dias. Gente, é muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.